Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Salão Nobre da OAB de São Paulo. Agradeço a presença de todos, assim como agradeço a presença de quem nos assiste no nosso canal do YouTube, sem esquecer de agradecer a todos os funcionários aqui da Ordem que fazem esse evento possível. Para a noite de hoje, nós temos aqui a palestra que tem a promoção da Comissão de Segurança Pública, que tem como presidente doutor Arles Gonçalves Júnior, que conta com o apoio do Departamento de Cultura e Eventos, cujo diretor é o doutor Humberto Durso, e com o apoio do nosso presidente, o doutor Marcos da Costa. Para a palestra de hoje, nós teremos o tema Mitos e Verdades sobre Abusos Sexuais contra Criança e Adolescente, Pedofilia. Para proferir essa palestra, nós temos a honra de convidar à mesa o doutor Giovanni Celso Agnoleto. Temos a honra também de convidar o doutor Cleiton da Silva Bezerra. O doutor Giovanni, que está aqui ao meu lado direito, ele é delegado da Polícia Federal no Estado de São Paulo, aluno especial de doutorado da Escola de Comunicação e Artes da USP, mestre na área de meio ambiente pelo Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduado em Direito pela Universidade Bandeirantes e professor universitário. O doutor Cleiton, por sua vez, é delegado de Polícia Federal do Rio de Janeiro, integrante do Grupo de Estudos de Criminalidade Cibernética Organizada, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Dade del Musco, especialista em Direito e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes, MBA em Gestão pela FGV, tutor da Academia de Polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro. Doutores, em nome do doutor Arles, em nome do doutor Humberto e também do doutor Marcos da Costa, é uma honra recebê-los aqui e, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra para que possa proferir a palestra. Obrigada. Bom, eu é que agradeço, doutora Cláudia, em nome de quem agradeço muito ao AB São Paulo por ter dado essa oportunidade de a gente trazer aqui um pouco da nossa experiência nesse crime que é tão terrível para as nossas famílias e trazer um pouquinho do que a gente faz na Polícia Federal. Posso ficar em pé? Posso? Obrigado. E que eu fique inquieto e nervoso. Aí eu vou andando assim um pouquinho para a gente ficar, falar. O João pediu para eu ficar mais ou menos por aqui, acho que vai dar certo. Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer aos meus amigos do Centro de Estudos de Combate à Organização Cibernética Organizada da Academia Nacional de Polícia da ANP em Brasília, do qual nós nos baseamos na nossa palestra, utilizando vários slides em conjunto. Doutor Flúvio, doutor Estênio, doutor Andréia, são pessoas que nos ajudam a propagar o conhecimento. Bom, talvez o grande objetivo que a gente tem para sair daqui é saber que o abuso sexual contra criança ou adolescente ocorre na sua grande maioria dentro de casa. Se a gente sair com essa ideia daqui, isso já está, o objetivo já está vencido, já está exitoso. Porque o que a gente vê o tempo todo são pessoas que chegam num balcão de uma delegacia e falam, eu achava que isso nunca ia acontecer comigo e na minha família. O medo e a vergonha são os grandes aliados do abuso sexual contra criança e adolescente. Bom, antes de a gente entrar em questões sobre o que é pedofilia, como ela acontece e como a gente investiga, eu queria mostrar para vocês o que acontece no mundo em um minuto. Na internet. Acontece isso daqui, gente. 3 milhões de buscas no Google, 900 mil logins no Facebook, 16 milhões de mensagens de textos, 4 milhões de vídeos e por aí vai. O mundo de hoje não é o mundo que eu cresci. É completamente diferente. Hoje, qualquer criança com 5, 6 anos, antigamente eu pedia um carrinho, uma bola. Hoje eles pedem um smartphone. E isso muda completamente a percepção do abuso sexual contra criança e adolescente. A gente vai ver um pouquinho porquê. A Polícia Federal faz diversas operações, mas, em todas elas, a gente se depara com uma grande pergunta. pedofilia é crime ou não é crime? E aí eu pergunto para vocês, pedofilia é crime ou não é crime? Se formos colocar a pedofilia como palavra, ela não é crime. Se formos procurar no Código Penal ou nas leis extravagantes um crime de pedofilia, não iremos encontrar. Mas, tudo o que acontece contra criança e adolescente na fórmula sexual, o que a população fala que é? Pedofilia. Então, quando você fala de abuso sexual, de estupro, quando você fala da pornografia via internet, isso é pedofilia. maus-tratos, escravidão, exploração sexual, para a população, tudo isso é pedofilia. E aí, não adianta a gente entrar no conceito das pedofilias, do manual de controle de tratamento pediátrico ou da Organização Mundial de Saúde para falar se é um transtorno sexual, se é um transtorno psicológico. Isso tem profissionais para falar isso. Até porque vocês são advogados e sabem que se uma pessoa for completamente incapaz de discernir o seu comportamento, ela vai ter um outro tratamento no Código de Processo. Vai ter uma outra forma de se tratar essa pessoa que não tem absolutamente nenhum controle sobre os seus atos. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de todos os atos que ocorrem contra criança e adolescente, na condição sexual. É isso que a população entende o que é pedofilia. Causa um sofrimento enorme. Eu costumava dar a palestra e falar assim, olha, eu trabalho com o segundo pior tipo de criminoso, porque o primeiro é o homicida, porque a vida é o bem maior de todos. Uma vez levantou uma senhora e falou assim para mim, doutor, o senhor trabalha com o pior criminoso, porque ele deixa as suas vítimas vivas e elas vão sofrer esse mal não só na hora que ela sofre o abuso, mas durante a vida toda. E a família também dela vai sofrer. Então ele é muito pior do que o próprio homicida, porque o homicida mata. A vítima vai embora. A família chora e se conforma. A vítima de um abuso sexual, não. Ela tem transtornos que têm que ser tratados por psicólogos, por psiquiatras e por outras profissões que vão levar para a vida toda. Então é isso aí que eu falei. O que nós estamos falando aqui, toda vez que eu falar pedofilia, eu não estou falando daquela parafilia que é companheira da zoofilia, que é o gosto de sexo por animais, que é a necrofilia, que é o gosto de sexo por cadáveres. Não estou falando dessa pedofilia, não. Quando eu falar de pedofilia, eu estou falando do abuso sexual, da exploração sexual infantil, da pornografia infantil. Tudo isso é pedofilia para a população em geral. E aí, se nós formos olhar o estatuto da criança e do adolescente, nós vamos ver que é engraçado o crime de pornografia infantil, está lá, toda a representação por qualquer meios de uma criança e atividades sexuais reais ou simuladas, ou qualquer representação das partes sexuais de uma criança para os propósitos principalmente sexuais. Isso é a definição que está no ECA, que está no Estatuto da Criança e Adolescente. E isso vai trazer uma série de interpretações que vão ser discutidas nas ações penais. Tinha o propósito sexual ou não tinha? São atividades sexuais sexuais ou não são? Aí é tese de defesa de cada um. Mas, lembrando aquele quadro que eu falei, que eu mostrei, da quantidade de atividade na internet que são colocadas a cada minuto, nós vemos que a ONG SaferNet, ela já, nos últimos 11 anos, 3,8 milhões de denúncias sobre pornografia infantil. E, olha, gente, tem uma estimativa que esse número é apenas 10% do que realmente acontece. Nós não temos dados específicos sobre a quantidade de abuso sexual infantil. Não temos. Porque os nossos bancos de dados, eles não se conectam. o banco de dados da polícia, o banco de dados da justiça, o banco de dados do Conselho Tutelar, o banco de dados do Serviço de Saúde, que é onde essa criança é atendida. Professores e agentes de saúde têm a obrigação de reportar um caso de abuso sexual e, às vezes, isso não acontece. Então, esse número estima-se que chega a 10% somente às autoridades para a investigação. Se nós temos ali 3,8 milhões, é só multiplicar por 10. quando eu comecei a trabalhar com o abuso sexual contra a criança e adolescente, aquilo me frustrava muito no início, porque a Polícia Federal tem, pela sua atribuição, o crime que acontece pela internet. Então, basicamente, eu pegava o usuário de o que baixava vídeos, o que tinha a posse dos vídeos e, no início, eu achava que aquilo dali era uma coisa boba. Poxa, o cara só está vendo, só está baixando vídeo. Poxa, esse cara está sendo tratado como criminoso e, à medida que você vai trabalhando, você vê que ele alimenta uma organização criminosa muito grande que tem repercussões econômicas altíssimas e ele é o principal responsável, porque ele faz toda essa ciranda girar. E, cada vez que você tem o registro de um abuso sexual, ou seja, cada vez que você tem uma pornografia infantil, quer mesmo seja ela real ou simulada, você tem uma criança que está sendo abusada. Porque a pornografia adulta que nós temos em vários sites, se a gente botar sexo num buscador no computador, nós vamos ter várias opções de sites que nos dão a opção de ver um filme com conteúdo pornográfico. são vários nomes aqui, não vou citar nomes de sites, mas são vários, tem o mais conhecido de todos, que é o mais acessado, você vê milhares, milhões de vídeos pornográficos à tua disposição. Ora, quando você está com um site adulto, na sua grande maioria, aquelas duas pessoas que estão ali estão porque querem, são profissionais da área do sexo. Não estou aqui falando na revanche, não estou aqui falando no caiu na net, que uma pessoa não quer, não estou falando disso, estou falando que a grande maioria dos vídeos, as duas pessoas querem estar ali, na pornografia infantil, não, tem uma pessoa que não quer estar ali, e é ela que está sendo abusada, aquele registro é o registro definitivo do abuso que ela está sofrendo de um crime que está sendo cometido. E as consequências são as mais danosas, para marcas profundas, isolamento, autoestima, baixa autoestima, sentimento de culpa, sequela, uma grande quantidade de sintomas que colocam isso como um sinal visível de que alguma pessoa está sendo abusada. e isso é um, essas marcas é o que a gente tenta despertar nos professores. Nós, da Polícia Federal, em conjunto com o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, nós temos uma ação social chamada Federal Kids, dentre as grandes ações da Federal Kids, uma delas é a capacitação de professores, onde a gente procura despertar no professor o sentimento, o feeling de que, vendo aquela quantidade de sintomas apresentados pelas crianças, ele tem a obrigação de denunciar isso a quem? A própria escola, se tiver algum mecanismo de denúncia, ou o Conselho tutelar, para que ali sim vá para a Polícia, Ministério Público e Justiça. E aí, a grande pergunta se faz, existe ganho financeiro com isso? Porque está ali, está o site, eu acabei apenas vendo filme e não teve mais nenhuma consequência? Não, existe sim um componente econômico disso. E os colegas do Paraná, um desses estudiosos foi o doutor Flúvio, que é um dos grandes especialistas da Polícia Federal nesse ramo, fizeram uma pesquisa pela PUC em 2017, que chegou a essa condição financeira. Primeiros gastos com a vítima, 30 mil dólares por vítima por danos tangíveis, qualquer dano ali visível, mas chega a 200 mil dólares por dano intangível, chega-se a gastar 24 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E o resultado, a lucratividade dessas quadrilhas chegam a 3 bilhões, a 20 bilhões por ano. Como é que não dá para quantificar de 3 a 20? Justamente por isso, gente, porque os dados, eles não são, não condizem com a realidade. A cifra negra que nós chamamos é muito grande, existe uma quantidade muito grande de crime que não é denunciado por medo ou por vergonha, medo de que a violência continue a acontecer. 70% dos casos do abuso sexual acontecem dentro de casa. E a vergonha? Porque se ele acontece dentro de casa, você não teve o cuidado devido. E isso te traz uma culpa muito grande, traz a vergonha de não ter protegido a sua criança. Infelizmente, medo e a vergonha são aliados. E aí uma grande pergunta que sempre aparece é o perfil do pedófilo. Todo mundo aqui tem na cabeça o perfil do pedófilo. Eu vou mostrar para vocês o perfil que quase todo mundo acha que é o perfil do pedófilo. Aí, olha. Esse é o perfil do pedófilo, que todo mundo tem na cabeça. É o famoso velho do saco. Lembra do velho do saco? Quando você está criança, está fazendo bagunça, está fazendo pirraça, o que que os teus pais falam? Olha, eu vou te mandar para o velho do saco. O velho do saco vai te pegar. E, geralmente, aponta para quem? Para o maltrapilho, para o alguém que esteja realmente com o saco fazendo ali aquela catação de lixo, catação de reciclável. E isso vai ficando na nossa cabeça, gente. Vai ficando na nossa cabeça. Então, o mal sempre virá de uma pessoa assim, feia, velha, maltrapilha, suja, quando, na verdade, vem de dentro da nossa casa. 85% dos casos de abuso sexual, o abusador conhece a vítima e a vítima conhece o abusador. Então, se você falar para o teu filho não fale com estranhos e acha que ele está protegido, ele está protegido só em 15% dos casos. Nos outros 85% ele não está. Esse é um dos mitos que a gente vai falar aqui. E isso, antigamente, gente, se você queria furtar uma pessoa, o que você fazia? Você ia para uma praça, ficava olhando naquela praça. Quem dava mole com a carteira, com a bolsa, geralmente escolhia a sua vítima, quem? Mulheres, senhoras, idosos, ia lá e furtava uma carteira, uma bolsa. A mesma coisa hoje se faz pela internet, só que você joga um spam, joga lá um vírus, e a pessoa 50 mil vírus, e 50 mil e-mails, e aí 10% clica lá, veja as fotos do Neymar com a Bruna Marquezine transando. O pessoal gosta de desgraça, sexo e barraco. Na internet, isso são os campeões, sexo, barraco e internet. Então, você bota lá, veja a cena de sexo do Neymar, veja as fotos do desastre da Chapecoense, veja a briga que aconteceu entre o ator global com a trena, o cara vai lá e clica, clicou, chupou para dentro do seu computador um vírus e ele vai tirar todas as senhas para o criminoso que vai poder furtar a sua conta bancária. É isso daí. A mesma coisa acontece com relação à pedofilia. Se eu era um pedófilo há muitos anos atrás, eu tinha que ficar perto de parque, eu tinha que ficar num clube, eu tinha que ficar perto de criança, e eu dava bandeira, não dava bandeira, eu tinha que ficar ali olhando para ver se tinha uma criança, se ela era bobinha, se ela não era, eu tinha que conversar, me aproximar, e aí tem aquela coisa, não fale com estranho. Hoje, eu posso me organizar pela internet, eu tenho salas de bate-papo que eu posso entrar e conversar com a criança, eu posso me reunir com outras pessoas que gostem desse mesmo tipo de sexo, olha que legal, olha como a internet trouxe muita coisa boa e muita coisa ruim, não é? Bom, estudos do FBI dizem que os pedófilos se organizam e tem códigos onde eles mostram um para o outro como, para que um possa identificar o outro, olha que legal, o símbolo de dentro é igual o símbolo de fora, mas o símbolo de dentro representa a criança e o de trás o adulto, sempre assim, sempre dois, um pequeno e um grande. Então, mais de 70% dos casos ocorrem dentro da residência da vítima, isso daqui eu já falei e falo o tempo todo. E aí, como eu falei, que as crianças abusadas sexualmente, elas acabam emitindo sinais, que sinais são esses? Distúrbio no sono, distúrbio do apetite, retrocesso infantil, quer fazer, volta a fazer xixi na cama, não quer mais ir à escola, depressão, comportamento sexualizado, você sabe, principalmente professores, sabe mais ou menos a faixa que você trabalha, qual é o vocabulário que a criança fala, qual é o tipo de brincadeira que ela vai fazer, dá um boneco e uma boneca para ela, ela vai brincar, criança, um menino, um vai dar pancada no outro, mas se você começa a dar um boneco e uma boneca para uma criança, se ela começa a fazer cenas de sexo, isso não é o normal, o normal é ela brincar de outra coisa, não é o normal que ela brinque de cenas de posições sexuais, é a mesma coisa o vocabulário, é bumbum, é pepeca, é piu-piu, se ela começa a falar outro termo para se relacionar ao aparelho reprodutor masculino ou feminino, que não seja esse tipo de coisa, alguma coisa está errada ou alguma coisa está diferente, não é porque você apresenta um dessas características que ela está sendo abusada, mas é um sinal para se investigar. Violência, desconforto na presença de adulto e só depois os pais identificam que isso é, poxa, é que eu lembro que antigamente ela ficava irritada quando fulano estava presente e isso daí era um sinal de abuso. Brincadeira sexualizada e o escape na brincadeira com desenhos ou textos. E aí nós vemos aqui, gente, olha só, isso daí está na internet só para a gente identificar. Então, aqui, desenhe a sua família. Vê se isso não é para você abrir o olho. Desenhe a sua família. eu, mamãe, Aninha e o meu pai. Ora, alguma coisa você tem que chamar essa criança para conversar. Ela está sendo abusada sexualmente? Não sei. O pai pode ter colocado ela de castigo porque ela fez malcriação. O pai pode ter colocado, tirado o videogame. Ela pediu um videogame de presente e o pai não deu porque não tinha dinheiro. e aí a criança fala que ele é um monstro. Tudo bem. Mas você vai investigar. Você não pode ver um desenho desse e não achar que está tudo certo. Eu, minha mãe, meu pai, meu tio. Pode ter acontecido dela ter passado e o tio estava tomando banho e ela ter visto o órgão sexual dele? Pode. Mas não é para você desenhar isso. Normalmente. Então, são coisas que você vai identificando e trabalhando, gente. Olha, eu e meu pai. Não é normal você desenhar você e seu pai assim. Desenhe seu pai. olhos vermelhos, como se fosse um monstro. Desenhe seu pai. Fulano, o que é isso? Não, isso daqui é a minha boca que o meu pai faz com que eu tenha que fazer isso nele. Pelo menos para você conversar. O que é isso? ela abusada, a mãe e a avó que protegiam. Desenhe seu pai. Isso não é um desenho de uma criança de seis anos. Desenhe seu pai. Cadeado. O que é isso? Meu pai preso, a chave e o cadeado jogado fora. O que é isso? É eu e meu pai. Meu pai com a mão aqui e é onde a gente se deita na cama. O que é isso? Você em cima da cadeira? É. Porque ela para ser abusada, como ela era muito pequena, ela tinha que subir na cadeira. O que é isso daqui? É o meu irmão mais novo que de vez em quando ele vê o abuso sexual. Claro que não são essas palavras que ela fala. O que é isso? isso é um filme que eu vejo com o meu pai. O que é isso? Eu quero me matar de tudo quanto é jeito. Tentou me ajudar, mas o que? Foi tarde demais. Eu quero estar morta, brava, uma série de coisas. Então, isso só serve para a gente ver que a gente precisa estar atento o tempo todo. não dá para você achar que dentro da sua casa, sem ter todos esses cuidados, os seus filhos estão protegidos. Não estão. Qual a tendência? Desculpa, gente, a tendência é piorar. Tendência é piorar. Piorar? É. Tendência é piorar. Porque, se antigamente as crianças eram tratadas de uma maneira muito rude e eram muito presas e o sexo era algo muito difícil de ser alcançado, hoje qualquer smartphone te coloca em uma página de sexo, gente. Você tem a exposição sexual muito maior. Pô, mas pedofilia sempre existiu? Existia. Mas falar de pedofilia é muito complicado porque você tem que saber o que uma cultura acha o que é criança e o que uma cultura acha que é adequado para se fazer com uma pessoa. então, antigamente existia? Existia. Não da maneira com que a gente entende por isso hoje. Na Grécia e na Roma antiga, as crianças eram entregues para outras pessoas para serem criadas até a adolescência, para se tornarem homens. O sexo entre um adulto e uma criança era considerado normal. Hoje não é. nós só temos essa percepção do que é pedofilia, do que é o abuso sexual a partir do meio do século XX. Do meio do século XX. Porque antes a criança não era considerada protegida ou de alguém que nós deveríamos proteger do jeito que nós conhecemos hoje. Então, qual é a tendência? tendência é que cada vez mais nós tenhamos exposição ao sexo. Ao sexo. Tá? E está aí, está tudo interreconectado. Hoje, você consegue falar com uma pessoa nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra, na Espanha, e você pode ter essa interconexão através de perfil fake. Uma criança pode estar se relacionando com outra ou achando que é uma outra, sendo que, na verdade, é um adulto por trás. E isso está cada vez mais à disposição das pessoas. e nós temos um grande problema, gente. É a falta de conhecimento de informática da geração. Antigamente, a geração mais velha sabia mais do que as mais novas. Elas iam mudando. Só que, em matéria de informática, isso não acontece. O teu filho de seis, sete anos já sabe lidar com esses equipamentos muito mais do que você, muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um. Eles sabem muito mais. E nós temos uma coisa chamada Deep Web. é uma internet diferente do que a gente está acostumado. É uma internet diferente, em que você precisa utilizar outros meios de entrada, é uma internet que tem muito mais criptografia, ou seja, dificulta mais você chegar aos verdadeiros usuários. Isso está sendo cada vez mais utilizado. Uma internet que a gente, diferente de Google, Facebook, e de Instagram, que é o que a gente mais usa e mais conhece. Então, exemplos, só para vocês terem exemplos aqui, de salas de bate-papo. eu sei que vocês não estão enxergando, mas eu vou ler para vocês. Galera, minha mulher está grávida e eu estou com dúvida sobre qual o melhor anestésico para usar no bebê. Alguém dá uma dica aí? Aí vai alguém e dá a dica. Então, Júnior, aquela ainda está grávida, mas já estou fazendo planos. Ouvi dizer que para é só usar bastante lubrificante e pomada para assadura. Eu queria saber qual o anestésico usar. Aí vai o cara e fala aqui. Litocaína ou talvez xilocaína. Talvez você encontre em farmácia, mas tome cuidado, os riscos são enormes. O bebê pode simplesmente morrer se a dose for muito grande. Então, esse tipo de coisa que no passado era algo difícil de você tentar visualizar essa troca de informações entre criminosos, agora está a um clique. Por isso que eu falo que a tendência é piorar. Pedro, como ele se trata, como faço um boa noite cinderela? Ultimamente tenho recebido em minha casa as amiguinhas da minha irmã. Fico doido imaginando delas. Alguns poderiam pedir para dormir aqui em casa. Me ajudem. Aí, cara, se você der um quarto de rivotril ou clorazepam, não surtiria o mesmo efeito. Coloque no suquinho ou no meio de algum alimento para eles. Só não ataque profundamente. ou no dia seguinte elas podem desconfiar. Está aí. Isso daí é sala de bate-papo. Não está criptografado, não está absolutamente nada, está à disposição. Meu sobrinho abusa da minha filha, eu estou amando. São essas coisas que a gente vai... Então, a gente chega agora nos mitos, que é o ponto da nossa palestra, que são os mitos e verdades sobre pedofilia. Então, vamos lá. Abuso sexual não é tão comum. Por que isso daí é um mito? Porque a mídia só coloca o abuso sexual contra a criança e adolescente geralmente quando tem o rapto, sequestro e morte. Isso chama a atenção da mídia. e aí sai nos grandes jornais, etc. Só que quantas vezes isso acontece na sua cidade? Poucas vezes. Mas aquele abuso sexual dentro de casa, todos os dias, isso não é passado para mim. Então, dá a entender que o abuso sexual não é tão comum quando nós temos uma estimativa que pode chegar a 700 mil casos por ano. 700 mil casos. Abuso sexual contra a criança só acontece com o pobre. Mais uma vez, o culpado está aqui, na nossa lenda do homem do saco. Se nos mostram quando criança que um perigo é uma pessoa pobre, suja, isso fica na nossa cabeça que se eu agora sou rico ou tenho uma condição melhor, isso não vai acontecer mais comigo. É fácil reconhecer, só estranhos abusam de crianças. E aí, isso é mais um mito. De novo, quando a gente tem que o abusador sexual é esse cara feio que mora num terreno baldio, quando os estudos mostram que 70% dos casos do abuso ocorrem dentro de casa. É fácil reconhecer o abusador. Por que isso é um mito? Porque a gente acha que o abusador é isso daqui. Se a gente acha que o abusador é feio, feio e pobre, na hora que você se dá com uma pessoa assim na rua, você fala, opa, aquele dali é um perigo. E as outras pessoas que estão, à minha volta, não são perigo. Não são professores, dentistas, engenheiros, médicos, advogados, policiais. Estão todas as profissões. Eu já peguei quase todas as profissões. Todo abusador já foi abusado. Isso é um outro mito. Isso é um outro mito. Estudos não feitos no Brasil, mas na literatura, mostram que quando esse abusador que fala que foi abusado é colocado no detector de mentiras, mostra que é uma mentira dele, que ele não foi abusado. Então, de 70% dos casos que falam que foi abusado, apenas 15%, 20% realmente foram abusados quando criança. E por que que ele fala isso? Porque é uma forma dele fazer uma negação, dele tentar diminuir a própria culpa que ele sente quando depois que ele é descoberto, capturado. Aí ele tenta de alguma forma se desculpar com ele, com a sociedade, falando assim, eu fui vítima e acabei fazendo, porque eu fui vítima. repressão é a única salvação, isso daí é uma ideia nossa de que tem que bater, tem que matar, tem que esquartejar, tem que por aí vai, todos os, tem uma, se vocês procurarem na internet, tem uma sentença que é colocada, já falaram que é fake news, outras falam que não, é em São Vicente, outros é no Piauí, etc. que é a sentença de um pedófilo que tem que ser castrado pelo macete, apertar até tirar. Bom, a gente acredita que a prevenção ela pode e vai dar mais resultados quando você trouxer para a luz da sociedade, todos esses crimes que estão debaixo do tapete ou fechado pela porta da casa, da sua própria casa. Abuso sexual contra criança e adolescente sempre envolvem violência, isso é um mito, porque muitos desabusadores, aqueles chamados predadores, eles se aproximam de crianças e eles escolhem a criança que tem menos conhecimento sexual, que tenham dificuldade de relação com os pais, para que eles possam cortejar essa criança. E aí essa criança não entende que está sendo violentada, ela não entende. Tem uma passagem do promotor Cazé Fontes, que é daquele projeto Todos Contra Pedofilia, já viram um slogan preto, Todos Contra Pedofilia, é bem famoso, e ele fala que numa audiência, ele como promotor de justiça, estavam todos horrorizados porque a vítima estava descrevendo como ela era abusada, só que ele estava descrevendo de uma maneira muito natural, e estava a juíza com uma cara espantada, ele com uma cara espantada, o advogado com uma cara espantada, e ela parou e falou assim, ué, vocês não fazem isso com seus filhos? Ela não tinha a mínima noção do que estavam fazendo com ela, por quê? Porque não envolvia violência, envolvia sedução. Então, abuso sexual, ocorre sempre com violência? Não. Você tem um percentual de que vai envolver a criança. E outra, gente, criança tem sexualidade. Eu não sou sexólogo, não tenho psicólogo para ficar falando aqui, mas a criança sente prazeres, sente prazeres. e aí, como serão despertados esses prazeres, o próprio pedófilo pode dar o gatilho para desenvolver ou chegar nesse tipo de conduta. Crianças mentem sobre o abuso sexual contra crianças adolescentes. Isso é um mito, gente. Na grande maioria das vezes, a criança fala a verdade. E isso daí é comprovado. Os psicólogos têm maneiras de se portar e se conversar para trazer isso. tanto que agora nós temos a chamada escuta qualificada, onde você pede ao juiz que seja feita a prova antecipada e a escuta seja feita com o promotor, com o juiz, com o advogado de defesa, com todo mundo. E isso é feito por policiais treinados e também por psicólogos que vão traduzir a sua pergunta como policial, como promotor, como advogado, como juiz, para a criança. E a criança vai respondendo. Isso tudo é gravado, isso daí faz com que não haja revitimização, ou seja, a criança não precise passar por tudo aquilo de novo que ela vai sofrer a violência psicologicamente quando ela revive isso. abuso sexual contra a criança não causam danos. Causam danos, sim, danos tanto físicos quanto psicológicos. Tem pessoas que, para suportar e superar todo esse abuso, precisam de acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico. Crianças sabem que o abuso sexual contra a criança adolescente e vão denunciar. Nós vimos aqui, nesse outro mito, que foi a questão da violência, que muitas vezes a criança pode não saber o que é aquilo que está acontecendo com ela. Então, isso precisa ser explicado. Pais adultos sabem identificar abuso sexual contra a criança e adolescente. Não sabem. Primeiro, porque eles pensam que o abusador é o velho do saco. Então, não sabem identificar. só ver pornografia infantil não faz mal. Nós falamos isso aqui antecipadamente, que vimos que a pessoa que vê a pornografia infantil, ela está alimentando toda essa organização criminosa que utiliza o abuso sexual, que é um crime que fica registrado para ter prazer. E alguns estudos mostram que existe uma escala do mal. Então, você tem o ímpeto, o desejo, você assiste a pornografia infantil, você realiza a fantasia, você se masturba. E cada vez que isso daí vai crescendo e esse crescimento se dá quando você consegue retirar freios morais internos e externos. Como assim freios morais internos e externos? Ora, se eu cada vez que faço tenho prazer, isso vai me dando cada vez mais força de fazer novamente. E os freios externos? Ora, se eu não moro com nenhuma criança, isso é um dificultador para mim. Mas se eu já moro com crianças e elas ficam à minha disposição, porque eu sou voluntário para tomar conta delas, opa, eu já tenho a oportunidade de me aproximar da criança. Se eu sou um professor, se eu não sou professor, mas me voluntario para ser um técnico de futebol, escolinha, essas coisas, um voluntário de uma creche, de uma igreja, de uma escola, opa, eu vou ter crianças perto de mim, isso vai me dar oportunidade, então, eu já não tenho mais os pais pertos, porque eles confiam em mim, isso são amarras externas que vão sendo quebradas e vão me dar oportunidade de abusar sexualmente dessa criança. As meninas correm mais riscos que meninos. Não, 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 não correm, todos os dois correm, os mesmos riscos, apesar da menina ser mais abusada sexualmente, mas por quê? Porque o menino, muitas vezes, ele não encara aquilo que é um abuso sexual como abuso sexual, para ele, ele acha que ele está fazendo a coisa certa, porque somos uma sociedade machista, ou não somos? Ou não somos, não? Somos, o menino tem que, isso aí, com nove anos, já tem que ir para a rua, já tem namoradinha ou não tem? É isso. E a menina não pode, com nove anos, não pode namorar. Então, quando o garoto de dez, onze anos, ele sofre alguma coisa nesse sentido, para ele, é um feito. Há pouco tempo atrás, rolou no WhatsApp um vídeo e uma foto de um garoto no Rio Grande do Sul, que eu acho que com doze anos teve relação sexual com a sua professora, e mostrava a professora, mostrava ele com aquela cara de feliz, pegaram uma foto dele sorrindo, e vários áudios que colocavam, é isso aí, poxa, esse garoto tem que ganhar um prêmio, realizou o sonho de todos os alunos, uma série de áudios congratulando o garoto por ter feito sexo com a professora, porque é isso daí que nos dá. A menina sofre abuso sexual, o menino não, o menino fez sexo. Não falar sobre sexo não desperta o interesse da criança. Isso, além de ser mito, é muito errado. Por quê? Se você não falar sobre sexo, alguém vai falar. Antigamente tinha uma propaganda que era abrace seu filho antes que um traficante o abrace. Converse sobre sexo com seu filho antes que alguém converse com ele. E talvez essa pessoa que vá conversar com ele não tenha os mesmos sentimentos morais que o seu. Se você está deixando essa pessoa falar sobre sexo com teu filho, ela pode ensinar uma outra coisa, diferente daquilo que você acha que é certo. Então, não falar sobre sexo, dá isso. Além disso, além disso, o pedófilo, o abusador, ele escolhe as crianças que mais são inocentes em relação ao sexo. Por quê? Porque na hora que ele falar o que é certo e o que é errado, a criança não vai saber dizer que sim ou que não. Abusadores são monstros e abusadores são loucos. São formas da gente tentar colocar uma coisa tão grotesca, tão horrível que a gente não quer nem ver. Eu lembro de uma das primeiras vezes que eu pedi um laudo e aí veio o laudo grampeado. Aí eu falei assim, mas por que está grampeado? Não, que tem um juiz lá que pede para mandar grampeado que ele não quer ver. Aí eu falei, mas como ele não vai ver o laudo? Tem que ver o laudo e tem que ver a imagem. Se eu posso ficar sem dormir, ele também pode ficar sem dormir também. Ele precisa ver. Mas é um sentimento de repulsa tão grande e é, gente. Tomara que vocês nunca tenham visto, mas eu sou obrigado a ver. A gente trabalha com uma ferramenta que a gente precisa ver para classificar. É muito ruim. Não é algo fácil de lidar. E causa uma repulsa tão grande que você quer. Não, eles são loucos. Não são loucos, não. A maioria, a grande maioria dos abusadores, eles têm a plena consciência do que eles estão fazendo. Tanto têm plena consciência porque eles vão, eles abordam, eles conversam, eles identificam, eles escolhem, eles sabem o momento certo de fazer ou de não fazer. Então, eles não são loucos e eles também não são doentes. Como nós falamos, não são monstros ou qualquer outra coisa. Mulheres não são abusadoras. É a mesma coisa do garoto lá. O garoto, quando ele é abusado, tem mais uma coisa aqui porque ele não fala. Porque se ele for abusado por mulher, é porque ele está bem, ele está feliz. Mas se ele for abusado por um homem, ele não fala porque ele não quer ficar estigmatizado. porque o homem que faz sexo com o homem é o quê? Homossexual. Ele não quer ficar estigmatizado com ele, principalmente se ele não for. Ele não quer. Então, ele não fala. E aqui, da mesma maneira, mulheres não são abusadoras. São, nós vimos. É porque o garoto não fala que foi abusado sexualmente por ela. Mas os estudos mostram que de 20% a 25% dos abusos sexuais ocorrem pelas mulheres. Não existe abuso se a criança consente. E aí, vocês são advogados, vocês sabem muito bem disso, o Brasil tem uma definição de que, abaixo de 14 anos, o sexo não é possível e não existe nenhum consentimento. Tá, tá bom. Pornografia infantil é igual à pornografia adulta. Eu já falei isso daqui. Geralmente, na pornografia adulta, as duas pessoas querem estar ali, no caso que é o abuso sexual contra a criança adolescente, não. Uma criança não quer estar ali ou não sabe que poderia não estar aí. Crianças provocam a atração sexual porque querem. Não, elas não querem provocar a atração sexual. Tá faltando uma palavra ali. Elas querem ser criança. Criança quer ser criança. Criança quer imitar a mãe. Ah, porque ela bota roupinha. Não, ela quer imitar a mãe, quer imitar o que vê na novela. Só isso. Criança tem muita imaginação. Tem sim, gente. Só que ela não fantasia esse tipo de abuso. Ela não cria esse tipo de história. E é uma coisa que a gente pede muito. Quando a criança falar, ela já está superando medos muito grandes, traumas muito grandes para poder falar contigo. Acredita no que a criança está falando. Você, adulto, tem muito mais condições de saber ou não. Não rechar-se de plano. Mas o grande problema é que a história geralmente fala de alguém da tua família. Porque 70% dos casos ocorrem dentro de casa. Ou é alguém da família ou é alguém muito próximo da família. E aí o primeiro sentimento é de não, isso não aconteceu. Isso é coisa da tua cabeça. E isso só faz com que a criança cada vez mais se recolha. Pedófilos não podem ser curados. Já existem estudos de que, existem estudos, de que a castração química pode ser o resultado ou o trabalho psicológico, e aí eu não quero entrar nesse mérito de doença ou de transtorno psicológico. Por quê? Porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Só estou falando aqui de dados de literatura. e aí é um, sei lá, uma dica para um evento trazer um psicólogo, trazer um médico que trabalhe sobre isso. Aqui em São Paulo tem um programa na USP excelente de clínica para abusadores sexuais que podem aí entrar nesse debate, se pode ser curado, se não pode, como deve ser feito esse tratamento, tratamento, e aí é uma coisa que a gente não pode ser algo falado em outras profissões. E homens têm o direito de satisfazer suas necessidades, isso daí é um mito que a gente tem da nossa sociedade machista, que o homem podia tudo. A gente queria estar aqui falando de uma outra sociedade, mas a gente ainda vê nas paredes várias campanhas sobre o abuso sexual, o combate ao abuso sexual, o combate à violência contra a mulher, a violência doméstica, nós temos uma sociedade machista e que acaba acontecendo esse tipo de preconceito. Eu tinha preparado algumas outras coisas, só para falar como é que a gente trabalha mais numa velocidade, mas o tempo urge, mas a gente trabalha com vínculos, a gente vai buscando vínculos entre todos os crimes, fazendo associações para que crimes que poderiam ser identificados apenas como individuais, a gente mostra que todos estão dentro de uma mesma cadeia. Isso daqui é um exemplo de uma fraude bancária, em que a gente vai buscando vínculos umas das outras, da mesma forma a gente atua em respeito das denúncias que nos chegam através da internet. Esses são os grandes desafios que a gente tem que enfrentar. A nuvem nos traz uma dificuldade muito grande, porque a gente imagina, dizem, ah, eu identifiquei a casa do bandido. A casa do bandido, você pede o mandado de busca, se estiver acontecendo um crime lá, a gente tem o poder de invadir. Mas, se não tiver, a gente pede o mandado de busca para a justiça, a justiça defere, a gente vai lá, olha, tem o mandado de busca para cumprir, entro na sua casa e pronto, acabou. como é que você faz isso na nuvem? Como é que você faz isso quando o servidor está num país da Ásia? Como é que você faz? O juiz brasileiro pode dar um mandado de busca para pegar uma prova que está na Venezuela, na Argentina, nos Estados Unidos, na Espanha? Esse é um grande desafio que a gente tem que fazer. tem que falar, e aí? Essa nuvem aí está onde? Quem é que manda nela? Como é que eu posso virar para uma grande rede social e falar assim, me dá isso agora? Ele fala, opa, a minha empresa está situada em outro país, você não pode ter jurisdição aqui, e aí? Como é que a gente faz? Entendeu? E aí a gente tem várias ocorrências que nós tivemos no passado com bloqueios e suspensão de serviços, mas isso tem que ser discutido. A Deep Web, claro, é um outro desafio, até porque, por questões de tecnologia, nós não dominamos essa tecnologia, e isso é um grande desafio, porque aqui tem uma criptografia muito grande, e aí você tem uma dificuldade maior de se chegar ao real usuário, e aí nós temos que saber qual a nossa sociedade que a gente quer, a gente quer uma sociedade que a gente pode cometer crime ou não, isso daí é um desafio a ser colocado. Fronteiras no ciberespaço, que eu falei do iCloud, você pode ou não pode invadir ali o outro servidor? Cooperação penal internacional, cooperação policial internacional, nós já caminhamos muito com relação a isso, várias empresas depois da CPI da pedofilia deram um passo gigantesco para nos ajudar, mas coisas que demoravam dois anos, hoje demoram alguns meses, algumas informações podem nos chegar até em 24 horas, às vezes até menos que isso, mas não sabe ciberespaço e mesmo essa questão de horas pode significar que você perdeu a prova ou que você perdeu o rastro do criminoso. Então, só para a gente... Ainda tem tempo? Tem? Então, só para saber como é que nós trabalhamos, a gente trabalha com as informações ao vivo, porque, apesar da nossa atribuição ser os crimes praticados pela internet, não tem como num crime desse uma pessoa sentar na sua frente e você não ouvir. Seria muito duro com a pessoa que chega na sua frente, quer contar, e é um depoimento demorado, porque é um depoimento muito sentido e você falar assim, olha, levanta e vai na Polícia Civil porque eu não recebo, eu só recebo se vier pela internet, é muito duro. Mas a gente recebe todas as informações e a gente informa, olha, vou instaurar um inquérito, mas, por força de lei, na Polícia Federal, 30 dias é diferente da Polícia Civil, mas 30 dias eu tenho que mandar o inquérito para o juiz e pode ser que haja um declínio de competência, mas você, pelo menos, já explica para a pessoa ali. Nós temos os relatórios do NCMEC, que é uma ONG americana, que, por força da legislação, todas as suspeitas de crimes de pornografia infantil que passam pela rede de alguma empresa americana tem que ser reportado a ela e ela redistribui isso para as polícias internacionais do mundo. Nós somos a Interpol, a Polícia Federal é a Interpol, então ela recebe todo o comunicado de crime que pode ter acontecido. Nós usamos uma ferramenta de peer-to-peer, quer dizer, para-par, onde você pode trocar informações e arquivos pela internet. E a base Gênesis é uma base, como eu falei, de busca de vínculo. Então, todas as informações de Facebook, de YouTube, etc., vão para o NCMEC, que fazem um relatório. A base Gênesis é uma busca de vínculo, do jeito que eu mostrei para vocês, e a ferramenta Parapá, a ferramenta peer-to-peer, é onde a gente consegue identificar um usuário que tem um programa de compartilhamento de arquivos, com outro que também tem um programa de compartilhamento de arquivos, e eles acabam trocando esses arquivos através da internet numa rede aberta. E isso daí faz com que a gente consiga identificar essa troca de arquivo. Então, por exemplo, aqui nós temos um usuário que tinha 44, 94 arquivos disponibilizados. desses 44, notavelmente tinha criança envolvida na questão do abuso sexual. 11 eram de idade difícil, um de cartum, três de bestialidade, por aí vai. E a gente vai identificando cada um das formas que são colocadas, inclusive os arquivos que foram baixados. Então, nós temos aqui 11 anos de idade, nós temos 11 anos e vários outros, que isso daí nos dão a intenção de que ele estava com disposição de baixar material pornográfico. Só para falar, isso daqui é o código hash, é o código por onde nós identificamos, e as estatísticas que nos chegam são cada vez maiores. só para lembrar, todos aqui são advogados, todos são de direito, então, além dos crimes previstos no Código Penal, nós temos o artigo 240, que é produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar e registrar, de 4 a 8 anos. Vender ou expor à venda, 4 a 8 anos. Oferecer, trocar, disponibilizar, 3 a 6 anos. adquirir ou armazenar, até 2011, não, 2008, não tinha o armazenamento, a posse, não era criminalizado, de 1 a 4. E aí, parece que é o crime menor, o aliciamento, essa é uma forma de a gente ver, se a gente for olhar pelo número da pena, ele seria um crime menor, só que esse aliciamento aqui, gente, aliciamento, o assédio, ele é, na maioria das vezes, um preparo para o estupro. Então, ele é um crime, na minha opinião, muito mais grave, porque esse daqui pode vir a ser o estupro real. E o estupro virtual, que já tem, vocês sabem que já tem o estupro virtual, já teve uma sentença, onde houve uma extorsão sexual, onde o abusador exigiu que a vítima fizesse atos sexuais pela webcam para satisfazer o desejo dele, e foi considerado isso como estupro. Essa é a escuta especial, que nós temos que requisitar autoridade judicial ao oitiva. E, com base nisso tudo, gente, aí eu vou vender um pouco o peixe. A Polícia Federal, nós, os sindicatos, os delegados de Polícia Federal, nós criamos o Instituto Federal Kids, a Ação Social Federal Kids, que compõe uma corrida para despertar na população a discussão sobre o abuso sexual. Então, nós temos uma exposição que vai para todas as cidades, nós temos uma corrida entre pais e filhos, está aqui, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha esposa, parece meu filho, mas não é não, é minha esposa. O pai corre com a mãe, o pai corre com a criança, a criança corre com o adulto, unido por uma fita, é um domingo maravilhoso que a gente pode falar e tem os órgãos de segurança que fazem exposição de trabalhos com relação ao o que que faz na defesa da criança e do adolescente. São grandes painéis que são colocados em locais de grande concentração e a gente está tentando trazer isso daqui para São Paulo. A gente faz vídeos educativos, a gente faz capacitação de professores para que eles reconheçam e despertem o interesse e trabalhem algumas oficinas que possam identificar se uma criança está sendo abusada ou não. É uma corridinha, todo mundo corre, todas as crianças ganham medalha, tem a exposição dos órgãos, então aqui a gente convida o Exército, aqui é o Esquadrão Antibombas da Polícia Federal, aqui é a Guarda Municipal do Rio de Janeiro para fazer esse trabalho. Espero um dia poder trazer isso daqui para São Paulo, espero ter feito esse trabalho no meu tempo. Ah, tem pesquisa científica também, tem doutrina, tem curso EAD, tem a certificação de empresas, onde a gente vai trabalhar na empresa se ela desenvolver algumas políticas dentro da própria empresa, capacitação de funcionários, ouvidoria, etc., ela vai ganhar um selo, que é o selo 100, e o selo 180, que é a violência contra a mulher. E nós também temos a mesma coisa que a gente faz para a Federal Kids, a Federal Rosa para fazer a violência doméstica. Espero trazer aqui para São Paulo em breve. Espero ter não ter estourado o meu tempo. Era o que a gente estava se propondo a falar durante uma hora aqui para vocês, e quero agradecer imensamente estar aqui em São Paulo, na OAB. Faço com o maior prazer, com o maior orgulho de vir aqui falar um pouquinho, transmitir um pouquinho da experiência que eu trabalho, receber um pouco da experiência de vocês, do trabalho de vocês, para a gente fazer essa troca e todo mundo crescer na defesa das nossas crianças. Muito obrigado, obrigado pessoal de casa que nos atorou até agora. Muito obrigado. Tem livro aqui para sortear. Pode sortear? A gente pode primeiro encerrar a transição? Pode, pode sim. Então, assim, doutora Giovanni, em nome do doutor Marcos da Costa, nosso presidente, do doutor Humberto, Departamento de Cultura e Eventos, doutor Arles, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública que promoveu essa palestra, eu gostaria de agradecer a honra de tê-lo aqui conosco, veio do Rio de Janeiro especialmente para atender a um convite nosso e parabenizá-lo pela generosidade em contribuir, em dividir com a gente tantos conhecimentos de tanto tempo de trabalho. como forma de agradecimento, a Ordem dos Advogados certifica o senhor com esse certificado de participação que tem os seguintes dizeres. A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos e por sua Comissão de Segurança Pública, certifica que o doutor Cleiton da Silva Bezerra proferiu palestra sobre o tema Mitos e Verdades sobre os Abusos Sexuais contra Criança e Adolescente, Pedofilia, realizado nesta data no Salão Nobre da OAB. Assinam esse certificado o doutor Marcos da Costa e o doutor Humberto Luiz Borges Durso, que eu gostaria de passar as suas mãos. Agradeço também a honra da companhia aqui do doutor Giovanni Celso Agnoleto. Obrigada pela presença. Agradeço a presença de todos aqui e daqueles que nos acompanharam pela internet. Uma boa noite a todos.